oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim aqui pós-colação para explicar o que aconteceu que ontem a minha ideia era gravar o dia todo gravar tudo né eu me arrumando e tal só que eu não tinha ânimo nenhum gente ontem deu tudo 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 errado no final deu certo mas deu tudo errado o meu dia começou acho que era de pouco mais de meia-noite quando eu e ele teve que acordar para tirar o carro da garagem e levar para um lugar seco porque o quintal dele estava alagado choveu 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 muito choveu tudo que tinha para chover o mês inteiro e aí alagou eu tive a gente teve que sair na hora do vucu vucu a gente saiu não lembrou de pegar guarda-chuva não lembrou de pegar casaco não lembrou de pegar nada só saiu e levou o carro aí na volta a gente teve que voltar andando da onde a gente estava que era um bairro diferente relativamente perto mas né debaixo de chuva meu terrível as ruas todas alagadas e a gente voltando debaixo daquele toró sem casaco sem dor de chuva né e ainda eu perdi meu chinelo a hora que eu tava saindo da casa do ilha aí o ilha deu chinelo dele para mim e ficou descalço enfim foi horrível 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 aí quando a gente chegou na casa dele só foi o tempo da gente levar o carro e voltar a casa dele tava enlodada tava com água em todos os cômodos daí a gente nossa foi horrível teve que mal dormir na verdade porque nem tinha como dormir direito mas a gente conseguiu descansar um pouco aí quando o dia amanheceu eu fui pra casa demorei pra casa também causa dessa vendida essa chuva aí já tava totalmente desanimada aí por causa da chuva a minha madrinha que ia com a gente ela não conseguiu ir ela falou pra mim que ela não ia conseguir porque ela tava ilhada porque as águas da rua dela o lagamento da rua dela não não baixou a água acho que deve ter um rio lá perto e não baixou então ela falou pra mim que ela não ia conseguir enfim deu muitas coisas erradas muitas eu tava totalmente desanimada eu não queria mais ir aí eu pedi pro ilha ligar na faculdade para ver se era obrigada eu que eu não não tinha mais ânimo nenhum tá dando tudo errado tudo tudo e o tempo aquele tempo feio fechado enfim mas fui me arrumei até gravei até gravei umas partes me arrumei e tal fui aí daí que a gente saiu e foi deu tudo certo graças a deus consegui participar da minha colação de grau e agora estou formada real contadora e hoje eu tô indo atrás da da parte burocrática né que é fazer o registro no conselho regional de contabilidade tô aqui na correria William trocou até o horário dele pra gente poder resolver isso porque eu achei que eu ia ter que em outra cidade mas eu acho que eu consegui resolver tudo aqui mesmo na minha cidade então é isso gente aconteceu deu tudo errado o dia inteiro meu dia começou horrível meia noite horrível chorei e não queria mais e deu tudo errado mas no final de tudo certo como sempre graças a deus e eu não consegui filmar muito lá na colação também eufórica mas tem uns trechos aí que eu vou deixar pra vocês e agora farmacêutica contadora oficial curta um vídeo aí oi gente hoje é dia 4 de fevereiro a dia da minha colação de grau só que desde menos estou dando tudo errado tudo errado tudo errado estou me arrumando super desanimada usar esse meu aparelho aqui para fazer cachos no meu cabelo como eu disse super desanimada nossa seguimos o cabelo pronto já 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 os cachos solta também apertadinho daqui a pouco ele solta não é justo a senhora pode suportar as minhas lamulhas e eu sequer posso e aí Se inscreva no canal 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 E terem absoluta certeza De que onde quer que eles estejam Estão muito felizes e muito orgulhosos Com essa conquista da vida de vocês Para abrir essa homenagem a vocês, pais, mães e familiares Iremos convidar e passar a palavra para a formanda Tainá Aquino Boa noite Hoje comemoramos mais uma vitória Isso se deve também àqueles que estiveram ao nosso lado em todos os momentos Um abraço, digam simplesmente muito obrigado E mostrem como é grande o amor de vocês por eles Seus pais, mães e as famílias Eu tentando pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra contar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Me desespero a procurar Projetor Projetor Dignificar minha profissão Dignificar minha profissão Consciente Consciente De minhas responsabilidades legais De minhas responsabilidades legais Observar o código de ética Observar o código de ética Objetivando sempre Objetivando sempre Seu aperfeiçoamento Permisso nesse instante Com os formandos Do curso de ciências contábeis Iniciando então Com a formanda Antes O professor aí Coordenador da turma Ela se dirigir Para fazer aí A entrega dos canudos Aos formandos Da turma de ciências contábeis Iniciando nesse instante Com a formanda Camila Antônio Souza Linda Dá uma pizzadinha Jordana Inácio de Souza Carine Ferreira Almeida Camila Antônio Souza Mas ouvir nada Sominho não enxergo nada O que você tem a dizer? Que eu estou muito feliz, que eu estou muito feliz, que eu estou muito feliz, que eu estou muito feliz. Chega, né? Tchau!